Olá, meu nome é Sidney Neitz, que sou motion designer, motion graphics, docente na rede Senac, professor de informática e há mais de 20 anos. Pessoal, então aqui, seguindo uma parte bem interessante aqui no nosso curso de Microsoft Word 2016, que é a parte de você inserir imagens dentro do seu documento, tá? Aqui no menu arquivo nós temos os últimos documentos abertos, né? Se a gente pegar aqui New ou Open, aqui aparece o Open, aqui no último documento que a gente fez. Então, digamos aqui, tá? Eu vou apagar essas informações daqui. Então, digamos que eu quisesse colocar uma imagem aqui embaixo referente à tecnologia. Nós vimos essa parte aqui lá nas primeiras aulas, né? Parte de formatação, mas eu quero inserir uma imagem aqui embaixo. Temos várias formas, tá? Você pode vir diretamente aqui na internet. Eu vou colocar aqui o nosso Google, google.com.br Ok, vou pôr aqui tecnologia. Tecnologia, vou pôr technology. E aqui em inglês, que é mais fácil, imagens. Vou pegar uma imagem qualquer aqui referente à tecnologia, ok? Para que eu possa, então, colocar lá. Essa aqui imagem tem 3.796, uma resolução bem grande, né? Essa aqui é 620 por 326. Manda visualizar. A forma mais comum de você fazer isso aqui, o botão direito, você copia. Tá? Nós copiamos essa imagem. Nós vamos, então, entramos no nosso documento, botão direito, nós vamos colar essa imagem por aqui. Ou diretamente aqui no past, né? Ou simplesmente ctrl-v, como nós já vimos. Centralizo. Aqui está, então, a nossa imagem pronta. Tá? Então, é muito fácil de a gente inserir uma imagem dessa forma na internet. Vejam que ela estava na internet. Eu busquei ela, né? Eu busquei. Simplesmente, dei o botão direito, copiar e colei aqui. Ok? Tranquilo. Uma outra forma é você vir aqui, ó. Insert. Aqui na guia Insert, na guia Inserir, aí. Nós temos Pictures. Imagens, né? Então, você vai inserir uma imagem. E você vai procurar onde está a imagem que eu quero. Ela está lá na pasta Pictures, na pasta Fotos Diversas. Digamos que eu quisesse, então, uma imagem de natureza aqui, ó. Então, aí eu escolho a imagem que eu quero. E mando inserir. Né? Quando você insere uma imagem, ele abre essa guia aqui, ó. Format. Ou formatar aí, né? Se tiver em português a sua versão. Nós temos vários modelos prontos aqui, né? Já com borda branca, olha. Tá vendo? Com sombra projetada. Ó. Com sombra espelhada aqui embaixo. Então, basta que você escolha um desses modelos aqui. Com moldura, sem moldura. Borda preta, arredondada. Borda dupla. Que isso é um maciado. Borda com canto arredondado. Então, veja que tem vários modelinhos prontos, né? Formato de quadro, de papel, ó. Parece que é uma folha que foi largada aqui em cima, né? Eu vou tirar a seleção usando a seta do teclado. Olha. Então, fica um efeito bem bonito. Quando você clica fora, ou usa a seta do teclado, ele desaparece. E quando você seleciona a imagem, volta a aparecer. Então, você pode escolher aqui vários formatos que você deseja, então, para esse seu documento. Lembrando que se você for imprimir, você precisa ter uma impressora com capacidade, né? Com cartucho colorido. Você pode comprar aquele papel de fotografia, que imita papel de foto. Se a sua impressora for boa, ela vai ficar perfeita, tá? Vai ficar bem bacana aí a impressão. Até para ficar mais bonito, eu vou deitar a folha, dois cliques aqui. Paisagem. Aí eu posso aumentar um pouquinho mais. Tranquilo. Aqui na guia formatar, nós temos outras opções, tá? Por exemplo, nós temos aqui a parte de remoção de background. Que ele remove o background. Isso aqui é mais usado quando? Mais quando você tem uma fotografia, digamos, com fundo branco, fundo preto, e você quer recortar. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver um exemplo, acho que aqui não vai... Digamos isso aqui, ó. Vendo isso aqui, ó. Ó, tem um fundo uniforme lá atrás, tá? Botão direito, copiar. Eu vou vir aqui assim, então eu vou... Temporariamente eu vou tirar isso aqui. Vou dar um CTRL V. Para colar. Então, eu vou formatar aqui. Vamos ver. Remover background. Ó, veja que ele tentou tirar, né? O que ele conseguiu tirar, restou isso aqui de frente. É isso que ele faz, ok? É apenas isso que ele faz. Deixa eu voltar para a nossa imagem interior. Formate. Aí nós temos as correções. Então, eu tenho vários filtros aqui, assim como os celulares mais modernos têm, né? E os programas de edição de vídeo, ó, você consegue colocando vários filtros. Ó, então você pode aumentar a saturação, diminuir a saturação. Basta que você posicione o mouse sobre a imagem, ó, que ele vai colocar o resultado. Tá vendo, ó? Cores mais quentes aqui, temperatura, né? Ó. Então, cores mais frias aqui, ó. Ó a diferença desta aqui para esta aqui, né? Então, são filtros prontos. Então, você nem precisa saber mexer com Photoshop, né? Com esses programas Lightroom. Por exemplo, nós temos vários filtros prontos, ó. Então, nós temos aqui recolor. Eu quero tons de cinza, ó. Quero meio opaco. Esse opaco é quando você quer colocar, digamos, uma imagem atrás do texto. Sabe? Né? O texto por cima aqui. Então, consegue fazer tipo uma marca d'água, né? Nós temos preto e branco apenas. Aqui é tons de cinza, ok? Grey Skull. Tons de cinza. Aquele sépia que é envelhecido. E aí nós temos, né? Só azulado, mais alaranjado. Enfim, são efeitos, ok? Aqui nós temos efeitos artísticos. Tipo Photoshop, tem aqueles recursos lá, né? Olha só. Efeito de pintura. Olha que legal. Então, é tipo esses efeitos que tem nos quadros, né? Então, são efeitos, tá, pessoal? Então, qualquer fotografia que você colocar, você consegue fazer isso aqui. São efeitos prontos, ok? Nós temos aqui para você... Para a gente modificar aqui. Ah, o reset é o seguinte. Digamos que você aplicou esse efeito aqui. Você aplicou esse efeito aqui. Nós, digamos... Vamos reduzir um pouco aqui a qualidade dela, tá? Aqui é para você buscar mais imagem, ó. From a file. Então, você consegue buscar uma outra imagem, né? Substituir, digamos, ela. Digamos essa aqui por essa aqui. Viu que ele substituiu? Logicamente, ele tirou toda a formatação dela, tá? Então, digamos que eu tivesse colocado um efeito. E depois de tanto efeito que eu coloquei aqui, ó. De correção de cor, não sei o quê. Mas eu não lembro mais. Você vem aqui assim e manda recetar. Então, ele receta para tudo ou para ficar a imagem original, ok? Deixa eu apagar de novo ela aqui. Eu vou inserir de novo. Desculpa, abaixei no microfone aqui. Vê aqui no Insert Pictures. Então, eu vou inserir uma outra imagem aqui. Eu vou inserir, digamos, esta imagem aqui, ó. Tá? Além desses recursos que nós vimos agora aqui, nós temos outras informações aqui, certo? Nós temos uma informação bastante útil que é o Crop, para você cortar a imagem, né? Então, digamos que dessa imagem eu não quisesse toda essa fotografia. Então, eu venho aqui nessa partezinha preta e eu corto, ó. Eu quero aqui. E, digamos, aqui eu quero só a arvorezinha. Eu quero isso aqui, ó. Agora, eu clico de novo lá ou dou a tecla Enter. Então, veja que ele ficou só isso aqui. Agora, eu posso aumentar. Lembrando que você não apagou. Você apenas ocultou. Se você quiser voltar, basta clicar aqui de novo. Ele mostra a área oculta. Então, eu posso revelar, digamos, a parte que eu quiser de novo. Eu quero revelar agora isso aqui. Deu um crop, voltou. Aqui é para a gente girar a imagem, ó. Então, eu posso girar ela, né? Em várias formas, ok? Aqui nós temos a posição dela em relação ao texto. Como assim em relação ao texto, professor? Vou voltar aqui para esse texto aqui, ó. Digamos que eu quisesse... Eu não vou pegar essa fotografia, tá? E eu vou inserir uma daquelas ali, coloridas, de natureza. Essa aqui que tem a cor bem quente, ó. Tá? Para a gente entender melhor. Eu vou pegar esse texto aqui, ó. Ou digamos essa imagem. Digamos que eu quisesse essa imagem atrás do texto. Como é que eu faço para colocar ela atrás do texto? Então, eu venho aqui na posição. Vendo aqui na posição? Ó. Position. Então, eu digo aqui que eu quero que ela fique, digamos, no meio do texto. Tá vendo aqui, ó. No meio. Só que vejam que o texto deslocou para baixo. Agora eu venho aqui, ó. Rarp Text. Aqui eu digo que vai ficar onde? Vai ficar atrás do texto. Ó. Vendo aqui, ó. Atrás do texto. E agora, então, eu vou colocar aquele efeito que nós vimos antes, né? Né? Ok? Aquele efeito para ficar marca d'água, né? Ó. Marca d'água. Então, eu posso clicar aqui. Eu posso reposicionar ele onde eu quiser. Ó. Posso aumentar o tamanho dela. Para ficar atrás do texto. Se eu acho que ela está muito clarinha, mando resetar. E eu vou ajustando aqui conforme eu quero, né? Ó. Tá vendo, ó. Mais claro. Bem mais claro. Mais ou menos claro. Então, você define aqui a forma que você quer. E depois, no coxo. Então, você trabalha aqui, ó. Se você quer que fique mais clarinho ou não. Tá vendo, ó. Então, é para isso que serve esse recurso aqui, né? Ou, por exemplo, se você quer que fique... Eu vou voltar ela e vou resetar ela. Eu quero que fique aqui assim, ó. Fazendo tipo jornal, fazer parte do texto. Então, eu venho aqui. Eu digo, por exemplo, que o texto vai contornar a imagem. Aqui, ó. Vendo aqui, ó. Aí, onde eu soltar essa imagem, o texto vai contornar ela. Ó. Que legal. Tipo um jornalzinho, né? Tipo um jornal, olha. Então, o texto está aqui. Chegou perto da imagem, ele vai contornar a imagem. Ok? Pessoal, então veja que é barbada, ok? Então, para você inserir a imagem, você insere por aqui. Você pode colar direto na internet. E depois que você inseriu, ele abriu essa guia formatar. Onde você tem todas essas propriedades aqui, para você modificar ela. Certo? Então, é preciso que você pratique, ok? As mais importantes estão aqui, que é a parte de tratamento de cor, né? Os estilos prontos, a parte de recortar ela. E a parte de posição em relação ao texto. Ok, pessoal? Então, pratique, por favor, que é um recurso muito utilizado dentro do Microsoft Word. Principalmente aqui no nosso Word 2016 da Microsoft, ok? Grande abraço, fiquem comigo. Tchau, tchau.